Então, vamos lá. Gente, eu nem sei, esse vídeo é muito difícil pra mim, mas eu vou conseguir, vamos lá. Oi, meus alchinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Jônia Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Eu acho que eu vou fazer sentada, não é? Eu vou sentar pra conversar com vocês. Então, vamos lá começar. Vocês já viram aí no título do vídeo, mas segredo pra ninguém, eu já expus lá no meu Instagram, eu dei um até logo no São João. E eu quero falar alguns motivos aqui, o porquê. Recebo muita mensagem no meu direct dizendo, mas Jônia, porquê tão cedo? Porquê agora? Você não deveria sair? Você ainda tem muito a entregar? Você não gosta mais de dançar? O que é que tá acontecendo? Muita gente acha que é por causa do Lulu, mas não é só por causa do Lulu, né? E são inúmeros, inúmeros motivos pelo qual eu decidi minha faixa de São João. Vou começar do começo, pra que vocês possam entender tudo direitinho. Esse vídeo não tem roteiro, eu apenas escrevi o título do vídeo e disse, eu vou abrir meu coração. É um vídeo sincerão, o cilho está caindo? Não. É um vídeo muito sincero aqui. Estou dentro do meu quarto, pra poder ficar mais à vontade aqui com vocês. Eu apenas vou desabafar. Pra vocês poderem entender minha decisão, que até hoje, meus amigos não entendem. Vocês, daqui no YouTube, eu acho que depois desse vídeo vocês vão refletir. Não, realmente, eu acho que ela precisava desse até logo. Vocês sabem que o São João de 2019, pra mim, foi um São João de 50-50. Quando eu disse 50-50, é incrível pra mim, quanto noiva, quanto dançarina, o meu canal cresceu, o meu Instagram cresceu. Quanto pessoa, foi um São João de um ano muito conturbado. Eu tive uma gestação, eu perdi, então assim, eu entrei em depressão. Foi uma loucura o ano 2019. Ficou muito marcado pra mim, em todos os aspectos, tanto pessoal quanto mundo junino. E eu disse, eu acho que eu preciso parar. Não, eu tenho que, eu vou parar. Eu quero ter o meu bebê mesmo, vou focar no meu bebê. E depois, veio a pandemia. Aí, com a pandemia, ficou tipo um buraco, um vazio, né, em questão de São João. Aí, veio o Lulu na pandemia, graças a Deus. Eu tenho hoje o meu filho, que pra mim foi só a explicação de que Deus nunca desistiu de mim. Que Deus sempre foi muito presente na minha vida. Aí, eu fiquei, meu Deus, será que eu devo dançar, continuar dançando? Porque era uma decisão minha mesmo, parar. Eu já tinha meu filho, tinha sido o ano de 2019 incrível. Mas, o fato de ter tido aquele buraco, aquele vazio de São João. E eu não me despedi, quando eu digo não me despedi, é assim, não saber que aquele vai ser meu último ano. Pensar antes, eu disse, não, vou dançar mais um ano. Resolvi dançar o ano de 2012, foi esse ano que vocês viram aí. Mas, gente, eu amo isso. Eu amo, amo. Mas, vai ser um ano de teste. Quando eu digo ano de teste, é porque eu ia ver como é que eu ia me adaptar. Fazendo figurino com outras pessoas. Eu ia ver como é que eu ia me adaptar com um filho agora, né? Que a realidade é totalmente diferente pra quem é quadrilheira só e depois quem é quadrilheira mãe. Vocês vão me entender super, principalmente quem é destaque. Uma cobrança dobrada, né? Ver como vai ser o retorno depois de dois anos parado, como vai ser o São João de Alagoas. Tudo isso. Então, assim, eu disse, agora é o vamos ver. O meu início foi muito difícil, porque logo nos ensaios, no primeiro ensaio eu vou contar tudo mesmo pra vocês. Vou abrir meu coração mesmo. Tudo que me magoou, as minhas frustrações e os meus motivos de me distanciar de São João. Houve o primeiro ensaio, né, da Junina Santa Fenda, agora esse que eu usei esse figurino aí, azul. Eu fui toda empolgada, tava muito ansiosa pra o São João. Antes de começar, eu sempre vinha dizendo, gente, eu não quero dançar, vai ser muito difícil. Agora com o bebê é diferente, eu gosto de me dedicar, eu gosto de me entregar, eu mergulho de cabeça. E eu com o filho eu não vou conseguir entregar 100%, eu sempre vim falando isso, falando isso, falando isso. E fui pro ensaio, tô super empolgada, foi lindo, foi incrível. Me aborreci, porque desde o início, quando eu passei pra direção, que seria um ano difícil pra mim, pelo fato de eu estar com o bebê, ter que me adaptar e me entregar muito. E eu achei que a direção na quadrilha, né, tinha compreendido, não. Gente, eu não queria ser tratada melhor do que ninguém, não é essa a questão. É a questão da compreensão, dizer, não, agora ela tem um bebê, né, vamos ver e tudo. Ser mais maleável comigo, eu achei que eu merecia, mas enfim. Primeiro ensaio, eu me atraguei, acredito que 18 minutos, eu sei porque eu pensei que tinha sido, porque assim, era de 10 horas, eu cheguei 10 e 18, mas tinha tolerância de 15. E eu pensei que eu tinha atrasado 3 minutos, mas não foi 3 minutos, porque a tolerância de 15 minutos já é atraso. E eu levei uma chamada, chamaram a minha atenção pelo fato de eu chegar atrasada. Tá correndo, gente, quando eu, não tô questionando a direção da quadrilha, tô questionando o meu, o que eu senti com aquilo. E não, porque é com todo mundo isso, entendeu? É regra da quadrilha, eu não conseguia seguir as regras, né, pelo fato de a minha vida tá, virou uma bagunça, né. Talvez tá pra baixo. E eu tive esse atraso, e me chamaram a atenção, ah, mas eu sei atraso, não sei o quê. E eu falei na hora, ah, mas agora eu sou mãe, foi por causa do meu filho. E realmente foi, porque assim, eu não tenho o costume de ir atrasar em ensaio. E eu tenho que acordar mais cedo, ah, então eu acordasse mais cedo. Beleza, tudo bem, tá certo, eu errei, errei, né. Mas não vi compreensão da direção comigo em relação a isso. Tudo bem, aí aconteceu em ensaio tudo, eu gravei um vídeo. Isso é uma coisa muito pessoal, mas vocês têm que entender, gente. Não adiantou dizer por cima, e vocês não saberam o que tá por baixo do pano, do tapete, sabe? Eu gravei vídeo, postei um vídeo que não era pra postar. Errei mais uma vez, né, errei, não era pra ter postado o vídeo. Não sabia, não foi um erro consciente, foi um erro, tipo, inconsciente. Aconteceu uma live da coreografia, eu achei que tudo bem postar. Postei pela manhã um vídeo antes do perfil da quadrilha postar. E eu levei uma rebordosa de carão, de chamada de atenção. Mandaram excluir o vídeo no YouTube, que não tinha nada a ver com o Instagram. Mas enfim, gente, eu entendo, né. Não aceito, não acho certo pra mim, mas eu entendo, tem que entender. E mandaram excluir o vídeo, toda aquela rebordosa toda. Eu fiquei extremamente chateada, porque tocaram num ponto que me feriu. Eu estava com depressão pós-parto. Eu estava com... Gente, eu estava no puerpério. Eu estava... Nem quero falar tudo que eu passei, né. Depois eu quero contar um vídeo mais sobre isso. Mas quando eu estiver bem preparada. Eu ainda não estou preparada pra contar tudo que aconteceu no meu pós-parto. E eu levei um carão da direção, porque postei um vídeo que eu não sabia que não era pra postar. E o que me magoou profundamente foi ter escutado uma pessoa que eu amo. Ah, mas... Ontem você se atrasou. Ontem você se atrasou pra... No ensaio, por causa do seu filho. Mas hoje você teve tempo de editar o vídeo primeiro que a quadrilha. Alguma coisa assim. E cadê seu filho? Cara, isso pra mim foi o fim. Isso pra mim abriu um buraco, sabe. Um buraco dentro de mim. E na hora eu surtei. Comecei a xingar. Olha, eu fui baixa ao extremo. Eu enlouqueci. Não bote meu filho. Cara, eu fui estúpida. Tudo grossa. Mandei a pessoa, sabe. E isso ficou um buraco no meu coração. Não sei, eu me senti tão mal. Tão mal. Eu nunca tinha tido esse sentimento. Que eu tive. Que foi como se fosse uma ingratidão. Desprezo. Cara, ainda mais ter tocado no meu filho, sabe. Enfim. Eu dei a desculpa que a minha trazia por causa do meu filho. E usaram isso contra mim. E eu achei baixo. Mas segui em frente. Continuei. Levantei a cabeça. Falei no momento. Eu não quero mais. Arrume outra noiva. Vá pra aquele canto. Faça isso, aquilo outro. Vá se lascar meu trabalho. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Depois eu pedi desculpa. De todo meu coração. Não, pedi desculpa. Isso foi com o Serpa. Eu pedi desculpa. Eu pedi perdão. Nem desculpa. Perdão. Porque eu tava num momento muito difícil. Não deveria ter falado. Não acho que foi certo o que fizeram. Mas o que eu fiz foi mais errado ainda, sabe? Eu fui muito grossa mesmo. Baixaria. Pedi desculpa. E ele me perdoou. Graças a Deus. A gente continuou a amizade. Eu amo demais o Serpa. Me senti mal pra um caramba. Pelo justificado. Pelo ter mexido com aquilo meu. E por ter tratado ele dessa forma que eu tratei, né? Comecei a pensar. Daí. Foi daí que eu comecei a refletir. Eu tenho que estar aqui mesmo? Eu tenho que estar passando por isso? Eu preciso disso? É relevante pra mim? Vale a pena? Vou observar. Quando daí comecei a observar? Comecei a observar tudo. Tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. O que você menos imaginar, eu observei. E eu vou desabafar aqui com vocês. Aí continuou, continuou, né? Os ensaios, tudo. Bererê, barará, pipipi, papopó. Senti o Davi frio. Muito frio e distante. E eu chamei ele na X. Ô, bicha, tu tá nem afim de dançar, não sei o quê. E ele abriu o coração dele comigo, né? É um assunto dele, gente. Eu não vou falar por ninguém. Vou falar por mim. Eu senti ele distante. E ele disse, ai, eu tô cansado. Ele tem muito... Tem, eu acho que, dois ou três empregos. Ele trabalha também no interior. Fica indo e voltando. Tem que levantar a segura da manhã, enfim. E ele disse, é meu último ano. Aí eu disse, é um sinal. Vai ser meu último ano. Então, eu já fui me preparando pra realmente encerrar, né? Já foi outro motivo muito forte pra que eu parasse. Então, vamos fazer isso. É o nosso último ano. Eu também não quero mais. Eu tô muito chateada. Eu tô muito cansada e tudo. Aí eu senti isso do Davi, né? Nos ensaios e tudo. Ele tava muito, muito, muito distante esse ano da quadrilha. Muito distante de mim. Muito distante de tudo que envolve São João. Ele tava focado no mundinho dele. Porque foram dois anos, né, gente? Afastada. E eu super entendo. Nunca cobrei nada dele. Nunca exigi nada dele. Sempre abracei, acalantei, como sempre. Eu amo o Davi, sou apaixonada por ele. E eu super entendi o lado dele. Nunca cobrei. Nem nunca iria cobrar. Jamais. Porque eu sempre me coloco no lugar dos outros. Aí já foi um balde de água fria. Senão, realmente, a gente vai ter que parar. E compreendi com ele. Vamos ser nosso último ano. Beleza, tudo bem. Isso aí, pronto. Acabou. Continuiu esse ensaio na minha cabeça. Sem explanar pra ninguém. Que seria, assim, meu último ano. E depois eu comecei a contar algumas pessoas. Mas, gente, eu não quero mais. Tô cansada e tudo. Foram muitas coisas me chateirar. Tem muita coisa que eu nem vou contar. Porque, tipo, é muito pessoal, né? Mas, se der vontade, eu falo daqui pro final do vídeo. Continuaram os ensaios. Foi aquele ensaio muito desgastante e tudo. E eu comecei a observar. Gente, eu senti. Não é o que eu tô falando. Não é a absoluta verdade de existir dois lados da história. Sempre. Mas eu senti que tava havendo uma disputa entre Jane Lima e Santa Fe. Eu senti. Eu, Jane. Jane, eu. Eu tô falando por mim. Eu até conversei isso com a Tamara. Mas não era. Ela me explicou. E eu entendi, né? Vi o outro lado da história. Mas eu senti aquilo. Eu senti. Mas eu já entendi. Já vi. Já ela me falou uma coisa que eu não sabia. Né? Mas aí, depois eu entendi. Quando a gente conversou. Mas não mudou nada o que eu sentia. Não consegui mudar nada do que eu tô sentindo, sabe? Do sentimento de agora. Fui proibida de... Gente, toda vez que eu pegava no celular, eu sempre mostrei no meu canal e aqui no Instagram. Não. Aqui no canal e lá no Instagram. Os bastidores de ensaio. Sem mostrar coreografia e evolução, claro. Mas eu sempre filmei. Fui aberta e tudo a filmar. E eu comecei essa brecada. Eu comecei... Começaram a... Não, não pode. Tá filmando o quê? Me deu o celular. Pegava o meu celular e apagava. Vitinho, fui mais... Faz aqui um... Não, não pode. Apagava. Olha, eu comecei a gravar um documentário. A Volta do São João. Fiz até uma entrevista com o Sepa, com o Rosivaldo. Não cheguei a fazer com o Davi, mas eu ia fazer com a Soraya, com o Josef. Algumas pessoas assim, mas vocês conhecem mais, sabe? E novatos também. Fiz até com a Júlia. Ela tava grávida. Eu não lembro se eu cheguei a fazer com a Júlia, mas eu conversei com ela que ia fazer. Enfim. E acabei que eu me desanimei. Por quê? Porque toda vez que eu ia filmar alguma coisa... Não podem. Não podem. Tá proibido. É por causa do lance lá, da coreografia que eu postei. Então, começaram a regular o que eu filmava, sabe? Sendo que é o meu trabalho, né? Também, né? Então... Mas eu respeitei. Respeitei. Nunca fui questionar. Nunca fui brigar. Nem nada. Tudo bem. A imagem da quadrilha. Tudo bem. O conteúdo tem que ser da quadrilha. Entendo. Morreu o assunto. Deixei pra lá. Acontecendo vários episódios em relação a isso. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode filmar. Você não pode fazer aquilo. Apaga as histórias. Apaga isso. Apaga aquilo. Aí você vai filmar, acho que tem que ser da quadrilha. Isso aí você não pode. Isso aí você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, esse não poder. Não faça isso, não faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Começou a me dizer... Cara... O que que tá acontecendo? Ai... Vou dançar só esse ano, tá bom. Deixa pra lá. Não quero que exista isso. Quem é maior? Quem tem mais seguidores? Quem é melhor? Quem leva o nome de quem? Quem é... A visibilidade por causa disso, a visibilidade por causa daquilo. Eu disse, não. Deixa, chega, acabou. Né? Enfim. Só agradecimento. Só amor e carinho. E eu não queria que... De perder tudo isso, né? Todo esse sentimento que eu tenho por todos, pela família Santa Fé. Foi seguindo o São João. E eu recebi um baque do Guga que ele não ia fazer mais São João. Eu fiquei arrasada. Eu disse, não acredito. Tudo... Vocês não sabem. Vocês não tem noção de tudo isso. Foi baque em cima de papo. Que queda. E eu olhei por quatro cantos e eu disse, como eu vou correr atrás disso? Com um menino. Com um filho. Com o Lulu. Sendo que em todo canto que eu vou, eu tenho que lavar meu filho. Quando ele falou isso pra mim, eu fiquei arrasada. Cara, eu fiquei arrasada. Eu tinha fechado com ele pra 2020. Se tivesse São João, já tava com o figurino pago. Acabou que o meu valor ficou com ele. E... Gente, na verdade, praticamente, ele me deu os figurinos. Porque o valor que eu tinha dado deu pra fazer, tipo, todos esses figurinos que eu usei. O Guga, ele é maravilhoso. Eu não tenho nem o que falar do Guga. O Guga, pra mim, é como se ele fizesse parte da minha filha há muitos anos. Fosse da minha família, sabe? É um carinho, um amor. Eu não sei. Não sei explicar. Não sei falar. Não sei dizer o que eu sinto por ele. Coisa de alma, sabe? E quando ele conversou comigo, eu super entendi todas as questões dele. Ele desabafou uma coisa comigo, que era muito pessoal dele. E eu super entendi. E eu fiquei arrasada. Liguei o celular. Chorei. Olhei pro Miguel e disse, e agora? Ele vou dar um jeito. Entrou em contato com três estilistas. E depois de me... Gente, eu rezei o credo. Quando eu acabei de rezar o credo, o Guga me liga. Neguinha, conversei aqui com a Pri. Ele tava com muita encomenda. Eu vou fazer só você. Ai, o senhor cancela, Miguel. Diz a todo mundo que não precisa mais. Pede desculpa. E é isso. Ai, pronto. Só que existia a questão. O Guga, ele não tava com a equipe pra fazer saia. Como ele tava sozinho, ele, a esposa dele e a Pri tava grávida. Ele teria que fazer praticamente tudo sozinho, né? Então, já... Cara, eu respirei fundo. Eu disse, eu vou conseguir. Um dos motivos também que me fez parar. Porque eu tive muito, 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 muito estresse pela questão de fazer encanto separado. Gente, é muito complicado você unir um trabalho de três, quatro pessoas. Aí foi sapato no lugar. Foi saia em outro. Foi corpo em outro. Foi arranjo em outro. Imagina você trabalhar com quadro profissional. E tudo em estado diferente. Tendo que enviar, tendo que fazer. Ai, gente, foi terrível. Terrível. Eu fiquei muito cansada. Eu fiquei estressada. Eu ligava. Cadê? Não sei o que. Não sei o que. E faz isso. E faz aquilo. Eu quero assim. Eu quero essa. Eu quero essa cor. Eu quero assim. Tem que ser assim. Tem que ser... E quem tava ao meu redor levava todo rebordosa. E eu disse, não, gente. Realmente, não dá mais não pra mim. Não dá mais não. Eu vou parar. Porque quando o Guga entrou na minha vida, o Guga me entregava assim, ó. Cabeça, sapato, até a meia. Sai, tudo, 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 tudo. Então, quando eu fiz com... Quando eu trabalhava também com o Chiquinho Almeida, era a mesma coisa. Ele me entregava tudo. Aqui, arranjos. Então, assim, eu já tava acostumada a fazer tudo num canto só. E esse ano, eu disse, não, não dá não pra mim. Quero não. Isso. Não quero. Já para lá. Eu não tenho cabeça. Eu não tenho mais tempo também pra isso. E a minha dedicação não tá mais valendo a pena. Não tava feliz fazendo isso, né? Foi um dos motivos que eu decidi parar, porque eu não tinha uma pessoa ali que eu pudesse confiar e dissesse, não, eu quero assim, faça e me entregue. Não tinha uma única pessoa. Eu tenho que estar correndo atrás de várias pessoas. E isso pra mim foi extremamente desgastante. Foi um dos motivos de eu realmente, eu disse, não, eu sozinha, gente, pra tudo. Eu com o neném em casa, eu nem dormia direito pra resolver as coisas. E eu disse, não, não quero não. Isso pra mim, infelizmente. Tá bom, vou parar, é mais um, mais outro sinal e já deu pra mim. Não vai funcionar. Aí foi passando São João, foram apresentações, é... Gente, eu não conseguia. Não era eu. Eu não consegui ser eu dançando quadrilha. Eu não consegui. Eu acho que a única apresentação, foram duas, que eu me senti eu, que eu consegui dançar, que eu tava feliz, realizada, foi o Santa Fest, a estreia da quadrilha e Mossoró. Só. Três. Três apresentações. E o resto parecia que eu tava só existindo. Tava ali, porque tem que estar aí cumprir a agenda da quadrilha. Não tava mais feliz fazendo o que eu fazia. Se não, não tá funcionando não, não é isso não. Tem alguma coisa errada e eu não sabia o que era que tava errado. Vou me afastar. Vou observar, vou ficar um ano afastado, vou ficar de longe. Por isso que no meu texto, quando eu coloquei, eu dei um até logo. Porque eu sinto que ainda não é o meu momento. Mas eu preciso me afastar. Sabe? Tiveram outros episódios também, muito pessoal, que eu disse, meu Deus, pra que isso? Por que isso? Não tem necessidade disso. E eu disse, ai, cansei, tô, cansei disso, sabe? Ai, minha gente, pra que? Não. E outra coisa também que pesou muito na minha decisão de ir até logo no São João, é porque a Junina Santa Fé, esse ano, ela fez quadrilha pra fora. Aqui em Alagojo não teve São João, praticamente, né? Principalmente aqui em Maceio não teve São João. E a Junina Santa Fé, ela se desvinculou da liga, da liga de quadrilhas. Então, assim, aqui já não tem festival, aqui já não tem concurso, aqui já não tem nada. Em Maceio não tem. Tem nos interiores, né? E imagine eu investir. Digamos aí, eu usei o quê? Quatro figurinos, três vezes quatro, doze. Doze mil reais no São João pra dançar. Eu não tô desmerecendo, mas eu tô dizendo que, pra mim, hoje em dia, né, pesando aí, não vale a pena fazer um investimento desse pra dançar festinha de escola, pra dançar na igreja, pra dançar na rua, pra dançar, assim, sem festival, sem concurso, sabe? Ah, Jane, mas faz só um figurino besteira, já que não vai ter, não vai participar de festa. Mas, gente, não vai ser eu. Não vai ser a Jane, a Jane que vocês estão acostumadas a ver. E eu jamais vou regredir. Se não for pra eu ir pra frente, eu prefiro parar do que estacionar. Essa sou eu, sabe? E eu tô sendo muito sincera aqui com vocês. Eu não tô escondendo nada, 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 nada. Então, essa é a realidade, sabe? E fazer quadrilha pra fora é muito difícil. Eu vi esse ano, fiquei muito aborrecida, muito chateada, muito triste. Por quê? Porque desde o início, a agenda da quadrilha existia Mossoró, Paraíba e talvez Ceará. E acabou que Ceará não deu por causa do orçamento, por causa da data, várias coisas, né? E eu tinha me programado pra essas datas especiais em questão de figurino também, porque eu sou isso, sou eu, isso aqui é questão minha. E quando chegou perto, isso foi decidido bem na volta, no retorno dos ensaios. E quando chegou no São João, uma galera deu pra trás e quase a quadrilha não viaja. E eu disse, meu Deus, eu vou perder 3 mil reais. Então, assim, incertezas, vai, não vai, acontece isso, acontece aquilo. E eu comecei a refletir, sabe? Você realmente tá na hora de eu parar. Tá na hora de eu parar, porque não tá acontecendo, não foi do jeito que eu queria. Eu pensei, ainda pensei em continuar e depois eu disse, ai gente, não dá, muito aborrecimento, não preciso passar por isso, não quero passar por isso, sabe? Prefiro evitar, passar por tudo isso. E, como eu disse, fazer São João fora é muito, muito, muito pesado pra uma junina. Pra você só concorrer fora. Uma viagem, gente, é caro demais. Nem todo mundo tem condições de estar bancando, sabe? A gente não recebe ajuda do governo, de prefeitura, essas coisas. É um candidato ou outro, é um variador ou um deputado ou outro que tá apoiando ali a quadrilha, que abraça a quadrilha, que a padrinha, a quadrilha ajuda, mas ele não é alto o suficiente pra bancar todo mundo em todas as viagens, sabe? A gente aqui nas quadrilhas, a gente usa por amor. É muito difícil, é muito difícil. Comecei a juntar tudo isso, a refletir, a viver, a presenciar e a sentir coisas que eu nunca tinha sentido em todos os anos que eu danço quadrilha. Foi um bicho de sentimentos, como diz o meu amigo Góes, que fez eu parar pra pensar e dizer, não, realmente, eu preciso desse tempo. Preciso muito desse tempo. Eu fico triste, sabe? Em ter que conversar aqui com vocês. Mas eu senti no meu coração, eu não tava mais feliz ali, na Santa Fé, nas quadras, no São João, não tava mais. Por isso eu resolvi desse tempo. Eu não sei quantos anos eu vou ficar afastada, não sei se eu volto, não sei se é definitivo, mas eu precisava descer até logo. Preciso refletir, preciso me afastar, desintoxicar, fazer esse detox na minha alma, no meu coração e de pessoas precisar. Espero que vocês me entendam. Eu não sei se ficou claro aqui pra vocês, mas é o que eu posso falar. E é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero ter explicado um pouquinho, né, dos meus motivos. E é isso. Tem coisas também que eu não quero falar, prefiro evitar, porque aqui não é um vídeo de polêmica, né, mas um desabafo. E é isso. O que você for falar mesmo, tudo que eu senti, tudo que eu passei, é babado. É isso. Um beijo de novo na sua vaca de vocês e até o próximo vídeo.